Vamos lá, Lidinha, no ar! É prazer, ora Rogério, que vontade de ter você A nossa foto sobre a mesa, que eu não resisti Vou sair te ver agora, voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som, vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só ser lindo Em casa, no trabalho, no meu mundo E gira em torno só de você Eu estou apaixonada, como te esquecer Vou sair te ver agora, voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som, vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, Suyane, amor! Assim, ó Nada tem graça, baby Fico perdida Oh, companhia Oh, forrozinho, bom Rogério Meio Norte, calor, produzções Eu estou no mar em companhia Que prazer, meu Deus! Ai, que saudade, Lidinha Que saudade, show, Suyane Oh, obrigada! Show! E o forró continua truando lá com a Lidinha, viu? Massa, massa Parabéns, viu? Ó, me arrepiei todinho, Lidinha Estou todo arrepiado Que saudade dessa voz Que saudade de você Vai dar certo Tudo isso vai passar e a gente vai aí Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque esse palco aí Ele engrandece muito um artista Sabia, Rogério? Principalmente você Com sua comunicação também A Suyane agora Abilhantando ainda mais O Bar e Companhia Vou ter muito prazer De contribuir o Otário Estar aí nesse palco Mais uma minha alegria Meu sorriso E a nossa energia Para as pessoas